A Kabbalah é um assunto que interessa muitas pessoas, já que ela procura definir a natureza do universo e do ser humano. Pensando nisso, o Rabino Gurari, grande especialista no assunto, iniciou uma série de palestras na Hebraica sobre a Kabbalah. Veja agora como foi o primeiro dia. A sala plenária da Hebraica estava cheia de entusiastas e pessoas interessadas sobre a Kabbalah, um tema que desperta a curiosidade daqueles que gostam de entender a vida. Na primeira palestra de um ciclo, o tema foi Quem é Deus? E o Rabino Gurari introduziu o assunto para aguçar o pensamento de todos. Eu acho que a Kabbalah deve se tornar de fácil acesso para todo mundo. É um instrumento que, quando aplicado, pode melhorar nossa vida, nosso contato com Deus. E vamos se entender melhor. Agora só precisamos de pessoas para ouvir e pessoas para ensinar. O resto é fácil. O público estava atento a cada palavra do Rabino e entusiasmados por poder participar dessas palestras e aprender mais sobre a Kabbalah. Nós fizemos um curso, mais ou menos uns 20 anos atrás, na CIP. Um curso um pouco mais extenso e a gente resolveu vir novamente para reciclar um pouquinho os conceitos. Esse foi um primeiro curso bastante introdutório, mas ele conseguiu colocar pelo menos os conceitos básicos e a gente espera que ele possa aprofundar as próximas duas palestras que ainda vão ter. Eu gostei muito da palestra, achei que ele cativou a apresentação dele. Ele foi, ao mesmo tempo, assim, foi uma pincelada, mas ao mesmo tempo deu um pouquinho de conceito sobre as próximas aulas que a gente vai ter. Eu sempre tive interesse em conhecer um pouco mais da Kabbalah. Segundo, porque era o Rabino Gurari, que é o meu Rabino do coração. Então, tudo contou a favor. Eu achei, assim, fácil de entender, uma coisa simples para pessoas leigas mesmo e bem fácil.